E aí galera do YouTube, voltamos com mais um vídeo de Conker's Bad for Day E da outra vez a gente acabou de jogar bomba, explodiu e a lava subiu e agora vamos continuar Olha o gráfico, olha o gráfico top Não, na moral 64, nem tem no 64 Olha a carinha Vamos aí, vamos aí Ah, onde podemos estar agora então? Ah, oi Ah, oi Ah, oi Ah, oi Ah, oi Ah 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 Oh, não Ah O que tá acontecendo com o mundo? Onde um Esquilo não consegue ir num mundo dinossauro sem ser roubado por uns caras da OEL? Ei, me dá meu dinheiro de volta Ah Zoom É Ah Ah, agora isso me dá uma outra ideia. Ah, Simon, o estúpido, caiu fora do skate. Ah, ali que se queimou o estúpido. Ei, Skilled, você quer o seu dinheiro de volta, Skilled? Então pega o skate dele e vem apostar uma corrida com a gente. É, vamos correr. Bora. Meu Deus, quantas coisas. É hora de mostrar pra eles uma lição. Ensinar uma lição. Beleza. Essa parte é louca. Vamos aí. Ainda bem que eu não tinha que... Eita, caraca, o cara tá regular. Nossa, velho, eu tô quase me arrastando demais aqui. Ah! Então, quais são os botões? É o B? Beleza. Então vamos ter que pegar os três caras. O primeiro tá aqui. Começou a música do Tony Hawk. Bora, garoto, bora. Me dá meu dinheiro. Mas quem é desconto? Bom, é que ele bate e já pega o dinheiro na hora. Olha o dinheiro caindo, olha o dinheiro. Passou por dentro, hein, rapaz. Dinheiro. Cara, peguei praticamente no mesmo local. O cara entrou no chão que eu vi. Oh! Foi? Ou tem outro? Caraca, primeira tentativa, malandro. Isso é o que eu estou falando. É o que eu estou falando. Eu sabia que era bom demais pra ser verdade. Quem é aquele? Um esquilo? Mande o fangue pra ele. Matinê de sábado. É o... É a presa. Fang, o presinha. O presado. Eu não sei o que exatamente está acontecendo aqui, mas tem uma porta ali. Então, acho que eu vou chegar até ali e dizer as minhas despedidas. Velho, olha esse jogo na moral. Então, como ele já... Todo mundo tinha uma plaquinha escrito Conquer ali, velho. Como isso? E os caras são enormes. Então, tá aqui. É o Coliseu. Cadê a porta? É, você vai por esse caminho também, eu acho. Então, eu já vou esperar aqui e seguir vocês. Mas que... Olha a carinha dele. Top. Oh. Isso não soa muito bom. Bem. O cara se cagou. É a hora da roupa marrom. Hora do manto marrom. Eita, caraca. É thumb isso? Thumb? Será? Sangrento assim? Ah, que horas são? Eu tenho que dar o fora. Beleza. Aqui... Meu Deus. Para, vagabundo. Então, como é um bom skill, eu tenho que trazer ele para os outros caras. Mano, tem uns caras estranhos ali, ó. Ah, eu acho que é aqui, na verdade. Hipnotizado. E aí, fica firme. E agora é o B que aperta. Velho, aqui o Conver também é mó sangrento. Ele vai logo nos outros. Olha lá, jogamos. Então, se eu apertar o B enquanto corre, ele dá a cabeçada. E parado, ele... E come. Oh! Malvado. Malvado. Selvagem. Comido. Oi, caraca. Eu pensei que eu já ia... Uma palavra. É, esse aqui não tem tempo igual o boi, parece. O touro. Você pode andar à vontade. Mas que dupla. Mas que par. Bem, nós precisamos de mais entretenimento. Mande à infantaria. Precisamos de um pouco mais de entretenimento. Mande à infantaria. Tocou o chifre. É, eu não gosto da aparência disso. Parece que eles vão mandar os garotões. Os garotos grandes. É, tem uns menores e uns maiores. É a qualidade. Esses caras são igual aqueles outros do... Que tinha ali na parte da balada. Com chapéuzinho e bastão. Bruce, volta para a linha Para a formação Seu estúrpido Hã? Quem moveu a linha? Vamos Apareberar o esquilo Intimidar A lua Isso aí é aquele Haka da Nova Zelândia Uau Incrível Ih, passaram por cima do câmera Tá bom, grandão Eu acho que é hora da gente ir Pum Não vi direito Caraca, o chapado Tomou Aqui é assim Não, não, não vira as costas Vagabundo Mais sangue E tripas Para Meu Deus Olha, eu sou teu amigo Lembre-se Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Lembre-se Meu Deus Ih, outro lado Vagabundo Que isso? Meu Deus Fing mostrou Pro esquilo Como que se faz Caraca, esse dinossauro é um safado Na boa Nem O que é isso? Bugou? O mobili parou Mano, porque você não vai atrás dos outros caras Me explica Cadê os caras? Não, quero ver onde esses caras estão Cadê a rapaziada toda? Bugou? Receba Receba Pego E aí? Olá Intuitivo Não, não é bom Onde eles foram? Estavam tudo aqui Eu não vi Por que tu não dá a cabeçada agora? Pegou um Corre Para, para Não 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 Pegou uma distância Negócio é contornando A velocidade Boom Pego Agora não vai ter vez não Que esse dinossauro veio com Com as rédeas Se tivesse sem rédea Ah, tá brincando Ah, tá brincando Só um Será que vai somando? Vamos ver se eles estão aqui ainda Eles vieram para cá Eles somem na real mesmo Não dá para virar a câmera direito Vai, vai, tenta Tenta, tenta Essa fala Eles somem? Por que? É estranho isso Vem Eu não sei se eu tenho que esperar ele chegar Eu posso Direto Parar aqui Velho Esse jogo tem uma animaçãozinha Top Olha lá In-game É isso É isso De eles surgirem É meio bugado Os palis sobem Ali Sipa Meu Deus Pego Pessoal da plateia enorme Aqui vale mais se ele dá uma corrida Pra ele pegar a velocidade Depois vira Oi, dois Não, não, não Vai ser pego Quem mandou? Quem mandou? Agora é o fim, só faltam dois Bom Olha Safado, quase Pego Hum, combate de longa distância Agora isso pode ser um pouquinho complicado Qual o esquema aqui Ah, eles jogam mesmo Ah, aqui eu vou só correr Então Não vou comer ninguém Ah não, aqui vale a pena Tem que ficar em movimento aqui Caraca, logo três Caraca, isso aqui vai ser ace Caraca, isso aqui vai ser ace Perfeito E mais Já voa Bom, menos dois Combo Oi, quase Oi As vezes ele vai sozinho Aqui ele foi sozinho No instinto animal Nossa, tá meio insano agora Ninguém para Bom Receba Oh boy Não era pra isso acontecer Mas ele é tão fofinho Ele é tão fofo Ele tem um osso maior que o seu Ninguém tem um osso tão grande quanto o meu Se você é tão grande é porque você não mostra pra ele, garotão Tá bom Tá bom então Caraca, o que essa aí fez Eu vou pegar o meu grande osso E esmagar esse Esquilo felpudo Oh, minha titia Isso não é nada bom Eu sei que você não é um vegetariano Eu sei que você não é um vegetariano Bom Insultado É um público Com vegetarianos Ei, pula Uou Uou Falou Right in the ass Pô, eu percebi ele ia ficar preso Eu acho Não Au Meu Deus Pelo que eu lembrava isso Eu ia ficar no chão E eu ia chegar aqui Aparentemente O que eu deveria fazer, mano? Isso foi novo, hein? Hum Agora eu fiz cocô Olha o que eu faço com esse cara Vem, dinossauro Aí, agora o dinossauro é meu amigo já Ai, meu Deus Aí, o que eu faço com esse cara? Explica Explica Ah, o é aqui Hum Acho que é na frente Tô louco Vai, dinossauro Bora Ah, na frente Agora é atrás Nhaque Eita Carrago Como um pedaço Meu Deus Chocolate Vem De novo Ah, uau Uau O negócio tá ficando gostamento É, safado Meninossauro, distância, distância Agora Bom Ih, não foi Que miserável Ui Vamo 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 Carai E aí E aí E aí, Xali Brown Caraca, agora tá ficando intenso Meu Deus Vamo 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 Oi Buguei Ali não dá pra ver o chocolate Hum Tô muito na ponta Eu caia? Ah, eu não caio Então tá Tá Beleza E aí Rapaz Assim não dá E agora foi Por algum Será que tinha que ser o golpe lateral? Vai garoto Vai Ah não garoto Só pode estar brincadeira Comigo Garoto E agora foi de novo Garoto Garoto Meu Tá brincando Tu estás brincando Comigo Hum Acho que na verdade Só tem que ser antes Único requisito E agora não tá indo Safado Vele Três Vezes Meu Deus Tomou Boa Meu Deus Eita É permitido Isso É permitido Isso No YouTube Minha Grandão É a minha Carra E meu segredo Jeanne A Wink Deve A minha É permitido Muito pequeno O Willy Deu fora Então assim acaba Mais um incidente Na minha vida Agora Eu acho que Deve ir lá E pagar Esses Pequeno Eu Quero Deve 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 Bom Vamos lá em cima Tomara que Tenha um dinheirinho Agora você Eu acho que é onde a gente Diz adeus Ah Não começa com isso Eu sei que a gente teve um bom Divertimo Mas a A diversão acabou Vai lá Vai embora Beleza Agora é hora De ir até ali Para Partido Ei O que você está fazendo Para de me seguir Vai embora Volta Vai pegar Olha o Conker É muito safado Como ele não quer um dinossauro Seguindo ele sempre Tá bom Bom Psicologia Vale Vamos ver É hora de Vem Vem Velho É um dinossauro Te seguindo Velho Imagina Ele Ele destruiu Esse boss Com o dinossauro O osso dele Aqui Imagina Se o dinossauro Continuasse Você é bem Boa Hein Você não sabe O que te Aguarda Ei No último olhar Dela Na Coliseu O céu É totalmente Bugado Oi Oi Garota Onde está você Garota Paráíso Paraíso É a cabora da soneca Acorda E você é tão fofo Oi Oi Eu te amo Não Eu não posso te Eu não posso te amar Isso não ia funcionar Não A gente pode fazer isso funcionar Com o amor Você vai quebrar meu coração Não Não Eu vou ser bom Eu vou ser um novo esquilo Eu vou parar de beber Tudo que você ouviu de mim Não é verdade É exagero Eu vou te colocar aqui em cima E E a gente vai dizer adeus Agora vai Vai, vai embora Tá bom Eu vou sempre te chamar Tchau, tchau Ah, beleza Toda nuvem tem uma linha de prata Ou o que você disse, cara Quero descer aqui pra ver o que Se tem algo Opa, tem um portão ali embaixo É dali que eu vim Provavelmente é de onde ele Vou ter que descer Eu quero explore Explore É, aqui é de onde eu vim Caraca, a garota já desapareceu Que estranha Olha, mas essa Imagina, o cara tava sentado nessa cadeira Ele tinha que ser muito maior Do que aquilo do coleção Olha isso Ele é, tipo, nem acabei ali Se ele sentou nessa cadeira inteira Ocupando todo o espaço Enfim, é isso aí por esse episódio Valeu por assistir Até o próximo episódio Conqueiro se vai até for the day Bye, bye